Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhoras e senhores deputados, queria agradecer a gentileza ao deputado Valdeque Carneiro, deputado Jânio Mendes, pelo tempo, deputada Fatinha que preside essa sessão. Então, deputados, o assunto ainda não veio à casa, mas virá, mas já ocorre nos meios de comunicação e me parece da maior gravidade. Não há dúvida, independente de sermos de oposição, de situação, não há dúvida de uma análise política de que a gente vive uma das maiores crises da história política do Rio de Janeiro. Isso é em contexto. Nós temos um ex-governador preso com uma condenação que terá que ter cinco encarnações para pagar. Nós temos aí toda a alta cúpula de um governo sendo investigado. Nós temos uma crise social, política e econômica profunda que tem relação com a crise, evidentemente, desta gestão, deste modelo, desta conduta política deste mesmo grupo que está, pelo menos, há 10 anos no poder. Pois bem, um dos episódios dessa crise envolve diretamente o Tribunal de Contas do Estado. Pois, o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar à Assembleia Legislativa, que fiscaliza as contas de todos os municípios e o Estado. Pois bem, este órgão, com sete membros, teve pelo menos cinco membros, conselheiros presos, através de uma delação premiada de um outro conselheiro, que presidia o órgão. Evidente que isso é muito grave. E essas denúncias são denúncias que passam pela Assembleia Legislativa. Nós temos ali ex-deputados, ex-chefes de gabinete da presidência desta Casa, indicações que passam ou pelo governo ou pela Assembleia Legislativa. Quatro são da Assembleia Legislativa, três do governo, mas só uma do governo de livre escolha. Uma vaga é necessariamente do Tribunal de Contas, uma vaga é do Ministério Público de Contas e outra de um órgão de carreira do Tribunal de Contas. Com esta situação absolutamente inusitada do Tribunal de Contas, nós tivemos os conselheiros, pelo menos para que tivesse quórum, além da conselheira eleita, mais três conselheiros para que tivesse pelo menos quatro para ter quórum, que vieram dos quadros estruturais, técnicos, do Tribunal de Contas, que assinaram a lista tríplice, se não me engano, em setembro. A próxima vaga do Tribunal de Contas, a vaga exatamente do presidente Jonas Lopes, que é o delator que levou à prisão e à investigação dos outros conselheiros, deveria ser ocupada por um membro destes, técnico. E eu não estou entrando aqui no debate se o técnico é político, se o político é técnico, não vou nem entrar nesse debate, mas há um rito previsto na Constituição. Para mim, a surpresa, e certamente para a surpresa de muitos, há uma matéria que traz a informação de que o líder do governo desta Casa, o deputado Edson Albertas, será indicado como membro da próxima vaga do Tribunal de Contas. E a matéria traz uma informação que é muito séria. E eu não quero, com isso, fazer qualquer juízo de valor ao deputado Albertas, com quem mantém uma relação de divergência, mas uma relação de respeito ao longo dos últimos dez anos. Até porque eu não quero fazer um juízo de valor sobre a pessoa, porque eu não estou aqui questionando a pessoa, mas o método. O método é muito grave. Nós acabamos de viver um dos maiores escândalos da República do Rio de Janeiro. Gravíssimo. E sem nem ter tempo de respirar, a Assembleia Legislativa indica o líder do governo para ocupar o cargo do Tribunal de Contas, repetindo o mesmo método. Não cabe aqui dizer, não, mas o Albertas, ele é diferente do deputado tal. Não me cabe fazer esse debate. Não me cabe esse julgamento pessoal. O que me cabe é uma análise política do método. O PMDB, mais uma vez, insiste em fazer do Tribunal de Contas um lugar sem qualquer autonomia. Um lugar onde o arranjo deste governo irá prevalecer e ter hegemonia. Olhem no que deu. É grave. É muito grave. Sem qualquer grande debate. O deputado Albertas corretamente me procurou hoje, depois que eu li essa matéria, pedindo uma reunião com a bancada do PSOL, e terá, será ouvido, respeitosamente como tem que ser. Mas venho aqui publicamente falar do meu espanto diante dessa situação. Não é qualquer coisa o que aconteceu no Tribunal de Contas para que esse governo finja que nada aconteceu, para que a Assembleia finja que nada aconteceu e o líder do governo venha a disputar este cargo novamente. Como assim? O que aconteceu foi apenas um problema pessoal de um desvio que, por acaso, foi dos cinco ao mesmo tempo? Não. Há uma relação direta de poder. Há uma relação de poder estabelecida entre o governo, o Parlamento e o Tribunal de Contas, que é feito para este parlamento não fiscalizar o governo, que é feito para esse governo fazer das suas ações um grande balcão de negócios e o Tribunal de Contas não conseguir ter voz ativa. O único momento, senhores, o único momento que as contas do governador foram rejeitadas foi quando os conselheiros foram afastados. Ou não? Qual foi o parecer técnico do Tribunal de Contas nas contas do ano retrasado? Era para rejeitar as contas do Pesão, mas os conselheiros não aceitaram? Viraram o jogo e aceitaram as contas? Diante do escândalo que envolveu o Tribunal de Contas, as contas do Pesão foram rejeitadas, porque já deveriam ter sido há muito tempo. Sabemos disso? E como se nada disso tivesse acontecido, pelos jornais a gente toma conhecimento de que o líder do governo será indicado. Mas o que me chama a atenção é que os três membros que hoje ocupam a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, que são membros dos quadros técnicos, a quem eu sempre tive respeito, eles assinam um documento abrindo mão da vaga. Eles assinam, o documento está aqui na matéria. Esses três assinam juntos o mesmo documento assinado pelos três, só que esse documento não traz a razão. Por quê? Que esses três, que hoje são conselheiros, abrem mão da vaga, juntos, sem qualquer justificativa. Não há justificativa nesse documento? Perdoem, mas isso não é uma questão de foro privado? A razão pela qual, a razão pela qual os três, ao mesmo tempo, dizem não querer ocupar a vaga que hoje ocupam e que seria pela Constituição de um deles, é no mínimo, senhores, muito estranho. Muito estranho. É necessário saber qual era a razão para que esses conselheiros tenham retirado o seu interesse e modificado tanto a sua postura, visto que participaram da lista triplice em setembro. Enfim, fica aqui, como líder da bancada do PSOL, o meu protesto pelo método com que o PMDB e esse governo continuam tratando as instituições. não há qualquer grau mínimo de república nesse sentido. E este desgoverno do Pesão vai de mal a pior, mas, pelo visto, vai deixar seus rastros para além de 2018. Obrigado. 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 Obrigado.